E a Fernanda que vai mostrar um dos melhores pratos que eu provei até hoje com tilápias, que é a moqueca de tilápia. Fernanda, além dessa filé de tilápia maravilhoso, o que mais que vai precisar de ingredientes? A batata, fatiada já, cebola, pimentão, tomate, azeite de dendê, leite de coco e uma pitada de sal. E um pouco de água também. Vamos lá então para o preparo. O que nós vamos precisar primeiro? O azeite de dendê, para jogar um pouquinho na panela. Coloca as fatias de batata. Então o próximo passo é o filé, né? Filé, isso. Cebola. Próximo? Pimentão agora. Pimentão. Tomate. Essa é a primeira camada, né? Vai mais camada? Vai mais camadas. Ah, eu pensei que é só... Não, vai mais camadas, peixe, tomate. Agora voltamos para o peixe. Agora a gente volta para o peixe. Olha que interessante, Jana. Então vai mais uma camada de peixe e a última daí é misto, né? Daí é misto. Colocou a última camada de tilápia, agora você vai fazer uma decoração. Uma decoração, isso mesmo. O leite de coco e o azeite de dendê é no fogo. Ah, no fogo. A hora que ela está pegando a sua consistência, começando a ferver, a gente joga o azeite de dendê e no final, a hora que está quase na hora de servir, é o leite de coco. Então um pouco de água agora, né? Um pouquinho de água e sal. Bom, gente, 40 minutos, já está fervendo. O cheiro e a aparência estão incríveis. O que falta, Fernanda? Leite de coco. Leite de coco. Então vamos colocar o leite de coco. É o leite de coco que vai dar o realce de sabor e vai fazer jus ao nome, né? O queca de tilápia. Não precisa mexer mais quanto tempo? Mais uns 10, 15 minutos. 10, 15 minutos está pronto. Então você já aprendeu a receita e os segredos dessa muqueca maravilhosa do Vale Verde. Bom, gente, depois de 10 minutos, a Fernanda já trouxe a muqueca. Olha só, gente, que maravilha. Então, como é o Dia das Mães, né? Programa dedicado a todas as mamães do Brasil. Nós vamos pôr um pouquinho aqui para a Arali experimentar e um pouquinho para a Dona Renata experimentar. Música de fundo. Ótimo. Ótimo. Para aí. Ótimo.